Fala pessoal, bem-vindo ao canal Hoje estou lavando eu mesmo o carro Mostrar aqui um pouquinho a vocês Eu sempre mostrei Quando ele vai do Lava Jato ele chega, né? Mas É a segunda vez ou é a primeira? Assim, eu mesmo lavando Como eu já disse nos vídeos passados O Lava Jato aqui fechou, vizinho em casa Aí eu decidi até Aproveitar que ele estava com a clientela aqui feita Eu decidi abrir aqui Tentar abrir, né? Mas como a minha rotina não está dando muito certo Nem dormi ainda, né? Aí eu fiquei aqui sentado um pedaço Botei uma torneira nova aqui Aqui ainda tem terra Era para passar aqui ainda não O cara pegou o carro cheio de terra e tacou o pano em cima Deixa eu colocar o celular aqui na cabeça É Aí como eu tenho o motorzinho guardado Eu vou botar um rapazinho aqui para Aqui é maior, né? O outro Lava Jato era aqui vizinho Aqui saiu o carro que eu vou botar tudo E aí Eu vou botar tudo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tentei abrir aqui, mas não sei se vai dar certo não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 o e aí vídeo é trilha de novo vamos fazer a trilha novamente fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo falou pessoal vídeo praticamente groselha né nada de construtivo valeu valeu